E aí, pessoas, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui no meu canal. Pra você que não me conhece, eu sou a Tranjato, já vai deixando o seu like e se inscrevendo aí, beleza? Showzinho dele já. Gente, é o seguinte, hoje estamos voltando para a casa. A casa da Barata. Será que tem muita Barata lá? Então, eu vou falar uma coisa pra vocês. Antes de eu ir embora, eu não filmei. Mas, tipo, quando eu entrei não tinha nenhum manuário do Rabi. E quando eu fui embora pra vir pra cá, aí já tinha uma na frente do guarda-roupa. Nossa, achei que você ia falar que ia ter um monte. Não, mas eu acho que está dentro dos buracos. Será? Eu acho. Veremos. Bom, vou contar pra vocês como foi um pouquinho a nossa noite aqui. Olha lá. Vamos lá mostrar. Vamos. Bom dia, pessoal. Bom dia, Bibi. Bom dia, olha o meu cabelo. Tá linda. Como foi, Sona? Você é do pente. Vamos perguntar primeiro pra ela. Como foi a sua primeira noite? É de calor. Costumado com ar-condicionado, gente, lá na sala não tem. E ela dormiu no sofá, né, Dede? Porque só tinha uma cama. É, na verdade. Eu ia comprar um colchão de ar pra ela. Só que daí eu perguntei se estava muito calor pra ela dormir lá. Ela falou que não. Mas aí a noite deu. Estava fresco. Do nada. É que ela costumou dormir com ar-condicionado no 16, gente. Aí, tipo, não funcionou. É, só bagunça. É, verdade. Bom, a meia-noite foi como? O Damon ficou bem desassossegado. Nossa. Ele andou pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Não sei se ele estava com medo de a gente ir embora e largar ele aqui. Não é. Eu acho que aqui o ambiente é pequeno. E aí, toda hora ele achava que nós ia levantar pra levantar de vez. Não tem medo. Tipo, é porque ele não perde a oportunidade de querer ir passear. E eu tô aqui, né, galera? Igual sempre. Pra mim não muda nada. Tô de boa. Tô gatinhando. O que é que eu tô aqui? Damon. Bora pra casa, então? Estão preparados? Já arrumei tudo. Sim. Eu não deu pra gravar, gente. Porque eu fui passear com o Damon. Ai, gente, que perigo. Eu reclamo que tá segurando ele. Vai pro chão, filho. Tá, enfim. Ali estão nossas coisas e bora. Caminho de casa. E chegamos. Quem vai na frente? A Bi. Oxe, por que? Eu só deixo aqui mesmo. Melhor você gravar. Então, deixa ele comigo. Mas aí ele vai te puxar, você não vai conseguir gravar. Você acha que ele vai puxar pra andar dentro de casa? Não. Não, já vou soltar ele ali. Não tem nada. Aí, ó. Tranquilo. Tá, ó. O problema é lá em cima, não é aqui embaixo. Não, embaixo não tem. Mas vamos ver os corredores ali. Mas eu falava pra isso que aconteceu ontem. Tinha uns... Tinha uns... Tinha uns... Tinha uns... Tinha uns... Tinha uns... Ela tava terminando de morrer assim, ele passava como ia ali na frente da casa. Nossa, nem gravou. Ah, como? Vamos falar onde que tinha, hein. Vamos ver se tá lá ainda. Porque às vezes os bichos... Aí no corredor tinha. Aqui? Aham. Ah, tem. Uma. Duas. Tava muito procriando. E olha ali. Tudo isso aqui, gente. É baratinho. Eu vou lá mostrar. No vídeo de ontem eu mostrei essa e essa. Né? E aí veio os filhotinhos, ó. Tavam procriando aqui. Ah, tem mais lá no fundo. O que é que eu mostro? Vem ver. A Fran tem medo, gente. Nossa. Mais aqui. Aqui. Bora lá em cima? Bora. Tem bastante até lá no quintal. Tô com medo. Não. Tem uma. Essa que eu já tinha mostrado também no meu vídeo. Tem no banheiro? Tem uma aqui. Cadê? Vê se tem lá embaixo. Ok, até aqui tranquilo. Duas baratas no nosso quarto. Tô com medo de ir na minha. Porque eu tava dormindo no chão. Tem uma no corredor. Nossa, essa não tinha visto. Você é grande? Nossa, ela tá mais grandíssima. Esse pai é a mãe. Ela tá meio viva. Caraca, essa é a sinistra. Certeza que ela tá grávida. Essa é a mãe. Eu tenho quase certeza. Tia, ela pensa não? Não, tá louca. Ela é voadora. É por isso que ela é diferente. Olha as asas. Todas tem asas. Boa! Todas tem. Eu não sabia disso não. Ai, Tio, ela se mexeu com a menina. Eu não vou passar. É, vai. 3, 2, 1, e sim. 4, 2, 1, e sim. Tá se mexendo ainda. Tá faltando. Um pouco. Não, eu achei que ia ter mais. Aqui outra. Ah, 3, 1, e sim. Olha lá em cima. Ah, o meu só. Ele tá lá dentro do ar. Tá dentro do ar, certeza. Será que ele passou lá dentro do ar? Ele passou aqui. Ele passou aqui em cima do ar, tá vendo? Pegou um pouco no móvel, mas... Ela fica pedindo as coisas difíceis, gente. Lógico que você tem cocô. Tava chovendo cocô de barata ali. Isso. Mas tá. As baratas foram exterminadas. É... Tá um pouquinho viva ainda, né, filha? No escritório, nada, né? O vizinho vai pegar as baratinhas. É, filha? Você acha que é o papai que tem que pegar? Você não acha que é a mamãe? Não, nem papai. Eu me tem medo. Tcharam. Olha a gente pegar as baratas. O vizinho pegadou de barata. Está bom. Começar lá de cima. E ir descendo. Pra juntar, ver quantas baratas deu. Vamos contar as baratitas. A Bibi tá cuidando do Rabi pra nós poder gravar. É isso aí. Mas eu acho que vai espantando elas. E, tipo, elas... Elas vão pra fora, né? E elas vão, assim... Não onde elas estão, elas morram. Então deve ter algumas escondidas. Eu acho que elas se rastejam, sabe? Tipo, vai lá pro vizinho. Pode ser também. Porque vira e mexe, parece mais barato. Meio que morrendo, assim, aqui em casa. Vamos lá. Duas. 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 Cara, aqui no armário nem que nem nada. Você não conta como tá cheirando o armário? Será que tá a meio das roupas dele? Imagina, a gente tirou as baratas daqui. E elas vão continuar apropriando. Deixa eu bater ali só pra ver se... Tá aí baguindo. Não. Tá bom, então vamos lá agora. No quarto do Javi... Tá ok. É isso. Não tem nada ali. Três baratitas. Dá bem, não tem nenhum? Não. Não que eu vi. No banheiro do Javi não tem? Não. Mas parece que pro lado de cá não tem barato. É porque, gente, aquela parede lá que dá barato. Porque tem a caixinha de esgotinho lá. Porque, ó, nem no quarto de hóspede tem. Três, então, quatro. Esse era... Eita, é bem grande. Tá pra explodir esse trem aí, credo. Que gostoso, mamãe. Você tá brincando com a tata? Tô com muita fome, gente. Tá brincando com a tata? Que gostoso. Mano, essa aqui tá muito viva. Credo. Não só tem essa aqui. Só. Seis. Que é essa fiortinha aqui. Só isso? Só. Acho que eu não podia ter dado fim em elas. Então, mas eu vi bastante saindo do bueiro lá fora. Que é o passarinho pegando. O que acontece, gente, é que assim, a barata, ela vai vindo. Ela vem, que alguns dias ela procria, ela sai de novo do esgoto. Ela vem, ela vem, ela vem. Não é a mesma assim, gente. Não. Não, são vários, vários títulos. Sim, tem cachorrinho. Ah, no gourmet, não tem? Estranho que eu já vi barata comendo aqui, gente. Na grilha. Que nuzio. E dessa vez não teria nada. Será que elas viram o cara da identização e falou assim, vou embora? Certeza. Absoluta. Tem bastante até lá na externa. É onde mais tem. Ah, ó. Eu peguei seis até agora, né? Só aqui tem isso. Mais ou menos. Ó. Sete. Oito. Nove. Dez. Tem um monte pequenininho aí, né? Esse aqui é pequenininho, né? Só que ela foi, parece uma acertada pela chuva. Mais uma. Onze. Eu acho que vai aparecer mais, viu? Com o tempo, né? Doze. Doze baratas. É, gente, acabou. É isso. Por enquanto é isso. Total de doze baratas. A gente conseguiu voltar pra nossa casa. A gente exterminou as baratas. A gente. Com certeza foi a gente que exterminou. É. Tá. Mas agora eu tenho outra missão. Dar comida pras minhas crianças. Eu tô com fome. O que você tá falando? Porque é só vassoura na minha cabeça. Igual o caro. É, tá. E agora eu vou lá na quadradinha buscar, porque se eu pedir vai demorar muito. Ixi, que pior, hein? É, então a gente passou perto, mas como tu tava com o David... Não deu. É, eu vou aqui, ó. Posso aqui na sua casa. O que você vai fazer com essas baratas? Jogar aqui? É, mãe. Né? Uhum. O que é isso? Teve o que eu perdi todo oivinho que eu tava fazendo foica. Ele não fez ontem. Nossa. Ele estranha quando tá fora de casa. Assim ele tá confortável? Aham. Sério? É posição pra fazer ele fazer cocô. Bom, e aí está a mesma coisa. Ele fez um ovo pra mim. Comprou um pão de queijo pra Bibi, ela já comeu e eu não vi. Aham. É que, gente, é muito difícil de gravar, porque é tipo assim... A Fran tem que ficar com a Bibi, eu tava saindo buscar as coisas. E aí... Quando eu tô comendo? É, você tava dormindo na hora que eu cheguei. Não tem problema. Tá cansada. Ah, não tava dormindo. Tava assim. Na hora que eu cheguei tava. Tava. E eu já tomei banho, vocês viram? Coloquei a mesma roupa? Coloquei, porque fazia dois minutos que eu tinha colocado essa. Não sei, vai ficar gastando roupa toda. Eu tenho que dividir meu café da manhã. É que você tá aprendendo, ensinando, né? Que você divide. Você tá deixando ele mal acostumado. Não pode. É só ver. Na hora que eu falo pra ele, acabou. Ou ele sai. Que daí no caso acabou mesmo. Meu Deus, que desespero, mamãe. Eu tô com fome. Eu já tenho que engolir o café da manhã. Toda vez. E eu quase queimi meu ovo. Eu tinha que fazer o mamar. Ah, meio que queimou um pouco. Tudo lindo. Bom, gente, vou finalizar esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado aí do seu ator com as baratas. Então, deixa o like, se inscreve no canal. Ative-se no mundo, beleza? Um super beijo da Fran. E tô rapidinho. Tchau, Padre. Tchau, tchau.